Laginha, e sabes aquela? Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Calma, isso é assim com tanta fome? É assim com tanta fome Frutinha sabe sempre bem, sabes esta? Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Cala-te! Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Bravo! Bom dia, grande Saúl! Olha, desculpa lá, temos de ter assassinado a tua canção Faz mal, faz mal, o que interessa é que se divirtam Então...